DJ Ives e Barões da Pisadinha Barões da Pisadinha e DJ Ives E a Zabia é Hit Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu nunca resolveu Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Barões da Pisadinha e DJ Ives Já sabe que aqui Essa daqui eu ouvi Brasil Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu nunca resolveu Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu nunca resolveu Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu nunca resolveu Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você É pra tocar no Brasil Se é mais uma do DJ já explodiu Respeita a firma É o Rodrigo Varão É o Felipe Varão Semana pressão Ei DJ, essa que eu vi Brasil Estourou Mais uma